Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que eu tô em curto. Quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, oito jogos, é, oito jogos pela 28ª rodada do Brasileirão Série A. E um desses jogos foi, um time praticamente rebaixado, que é o Juventude, contra o Fluminense, que ainda sonha com o título brasileiro. O Juventude, último colocado, e o Fluminense, o segundo colocado. Tem um universo de diferença de um time pro outro. E aqui eu não tô querendo sacanear, esculachar o Juventude, nada disso. Mas existe uma disparidade muito grande. Apesar do Juventude ter um jogador de qualidade, eu gosto muito desse jogador pita. Ele morta, apesar da campanha do Juventude ser muito ruim, mas esse pita é um jogador interessante. Interessante, esse jogador de Juventude. E se enfrentaram no Maracanã, Rio de Janeiro, muita chuva, chuvoso bastante. E o Fluminense ganhou, até com uma certa facilidade de 4x0, e poderia ter 5x5, 6x6. Tamanha diferença que existe entre os times. Então é sobre esse jogo que a gente vai falar nesse momento. E eu vou tecer um comentário que eu fiz para o Internacional, e também vou falar pro Fluminense. Acho que a torcida do Fluminense não vai gostar. Acho que não, tenho certeza que a torcida do Fluminense não vai gostar. Mas, irmão, eu tenho o meu ponto de vista, e não vou mudar. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Juventude, meu amigo torcedor do Fusão, que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022-9922-4512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá no seu nome, no time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal, ainda com uma galinha aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? Vamos lá, galera. Bom, com esse resultado, o Fluminense passa o Internacional, que empatou com o Bragantino em casa, e fica na segunda colocação. A diferença do Fluminense, o Palmeiras, é de nove pontos. Estão faltando dez jogos. Rodada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Faltam dez jogos. Para o Palmeiras, falta sete. Antes da torcida do Fluminense vim aqui, me criticar, dá uma olhada na tabela do Palmeiras até o final do campeonato. Dá uma olhada na tabela do Palmeiras até o final do campeonato. E dá uma olhada na tabela do Fluminense até o final do campeonato. Vocês vão ver o porquê que eu vou tecer um comentário aqui, que eu falei do Internacional quando era segundo colocado, e vou falar do Fluminense. O Juventude, último colocado, 19 pontos, esquece. A diferença do Juventude, para o primeiro time falando da zona do rebaixamento, já é de 12 pontos. Quatro jogos, faltando dez, tem que ganhar todos, esquece. Juventude já está rebaixando. E qual é o meu comentário em relação ao Fluminense? Não em relação ao jogo, o jogo não tem nem muito o que comentar. O jogo, eu vou até falar, mas não tem muito o que comentar, a diferença é muito grande, um time para o outro. Mas o que eu queria falar em relação ao Fluminense no campeonato? Bom, a torcida do Fluminense não pode deixar de acreditar nunca. Tem uma diferença de nove pontos? Tem. Mas a torcida do Fluminense não pode deixar de acreditar nunca. Os jogadores têm que acreditar, a comissão técnica tem que acreditar. Porém, eu estou aqui analisando o contexto no geral. E o que eu falei semana passada, eu vou falar de novo. Não existe disputa de título. O que existe é uma disputa de quem vai estar na Libertadores ano que vem. Porque o título é do Palmeiras. O Palmeiras não está disputando o título contra ninguém, a não ser ele mesmo. O Palmeiras só perde o título para ele mesmo. Primeiro, o Palmeiras só está no Campeonato Brasileiro, igual o Fluminense. porém, com uma vantagem de nove pontos. E tendo, e tendo, é essa tabela final, o Palmeiras, que na minha opinião é mais fácil, é menos difícil do que a do Fluminense. Ele pega o Botafogo, aqui no Rio. Depois pega o Curitiba em casa. Pega o Atlético Goianiense fora. Tem o Clássico contra o São Paulo. Pega o Alvaí em casa. Pega o Atlético Paranaense fora de casa. Mas o Atlético Paranaense faz esse jogo. É o jogo anterior à final da Libertadores. Joga com o Fortaleza em casa. Pega o Cuiabá fora. Pega o América Mineiro e o Internacional. Na minha opinião, esta tabela do Palmeiras até o final é menos complicada que a do Fluminense. O Fluminense, na próxima rodada, ele pega o Atlético Mineiro lá. O Palmeiras foi lá e ganhou. Faz um jogo complicado. Pega o Atlético Goianiense. Também jogo com o Fluminense favorito. Pega o América Mineiro em casa. Também é favorito. Pega o Alvaí fora. Também é favorito. Tem o Clássico contra o Botafogo. Igual o Palmeiras tem. O Palmeiras pega o Atlético Goianiense, pega o América, pega o Havaí, pega o Botafogo. O Fluminense tem um jogo contra o Corinthians. Eu acho que esse jogo contra o Corinthians, se eu não estiver enganado, está entre os jogos da final. Deixa eu ver. Não, não, não. Não está, não. Está, não. O jogo do... Já passou a final da... A Copa do Brasil contra o Fluminense. Contra o Flamengo. Pega o Ceará lá, que está brigando para não cair. Pega o São Paulo em casa. Pega o Goiás em casa. E joga fora contra o Bragantino. Se você pegar a tabela... As tabelas são muito parecidas. Muito parecidas. Deixa até que, de repente, o Palmeiras pode ter uma ou outra vantagem ali. Mas, no cúmplito geral, a tabela é muito parecida. Só que, tendo a tabela parecida, com a diferença de nove pontos... Não. Para mim, o Palmeiras já é o virtual campeão. Eu posso falar. A torcida não quer escutar isso, não vai escutar isso. Vai falar que eu estou desmerecendo. Não estou desmerecendo nada. Estou sendo realista. O campeão brasileiro é o Palmeiras. E eu estou falando isso há muito tempo. Ah, se o Palmeiras tivesse chegado à final da Libertadores, chegado longe na Copa do Brasil, será que seria a mesma coisa? Não. Óbvio que não. Agora, o Palmeiras, só focado no Campeonato Brasileiro, ele não vai perder essa diferença. Ah, e tem outro detalhe. O Palmeiras não perdeu em casa para ninguém. Perdeu fora de casa para ninguém. Se em dez jogos ele ganhar as cinco que ele tem em casa, ele já faz 15 pontos. Então, cara, é louvável a campanha. Brilhante a campanha do Fluminense. Brilhante. Pelo menos no Campeonato Brasileiro. Mas, eu, sinceramente, a torcida pode ficar chateada. Tem todo direito. Mas aqui eu não vou ficar passando pano. Para mim, não tem briga pelo título. Tem briga ali pela segunda colocação. Até porque vem um dia em dia a mais. Está brigando ali com o Internacional pela segunda colocação. Porque o Corinthians até pode brigar ali também. Mas até o Flamengo. Mas o Flamengo até o Fluminense esquece. Então, a briga ali é pelo G4 Fluminense. Provavelmente vai ficar no G4. Mas pelo título, sinceramente, eu não vejo chance para ninguém. Não é só para o Fluminense, não. Para ninguém tirar esse título do Palmeiras. E o jogo, cara? Cara, o jogo é desproporcional, né, cara? O jogo foi desproporcional. Até tentou alguma coisa, o Juventude, um momento ou outro. Mas, cara, o Juventude deu três chutes em direção ao gol. O Fluminense, no primeiro tempo, não fez nenhuma falta. O Fluminense, no primeiro tempo, não fez nenhuma falta. O Fluminense fez cinco faltas ao total. A melhor chance que teve, acho que foi com o Pitta. Teve um lance que, para mim, a árbitra, que é muito boa. Arbitrando, acho que é uma das melhores do país, no geral, de gênero masculino e feminino. Para mim, ela é uma das melhores. Mas ela errou. Teve um lance do Felipe Melo com o Pitta, que não foi nada, nada, absolutamente nada, o Felipe Melo caiu sozinho, ela deu falta, ela atrapalhou um contra-ataque do Juventude, que poderia ter resultado em alguma coisa. Mas ela atrapalhou o Juventude, sim, não foi nada. Nada, foi um no corpo do outro e o Felipe Melo caiu. E ela marcou errado. Mas é uma... Acontece, todo mundo é para cima de rio. Mas ela deu uma atrapalhadazinha, assim, nesse lance do Juventude. Mas o Juventude criou muito pouco, agrediu muito pouco, marcou muito atrás, no segundo tempo tentou ser um pouquinho. Mas se você vê os gols do Fluminense, com a tranquilidade no toque de bola, com a tranquilidade na armação, com o mínimo por completo, faz 2x0 no primeiro tempo, segura um pouco o jogo, no segundo tempo mete logo o terceiro gol, depois segura um pouquinho mais. Ou seja, não tem nem muito o que falar do jogo, porque tem uma diferença, uma disparidade tática e técnica. Tática e técnica. Então, o Fluminense venceu 4x0 por mérito, poderia ter 5x5, poderia ter 6x6. Juventude, não pode reclamar de nada. Chance de gol, basicamente quase que nenhuma. Teve uns chutes aqui de fora da área, no segundo tempo também. Então, cara, o Fluminense fez o seu dever de casa, ganhou 4x0, tranquilo, sem se esforçar, sem acelerar muito ali, sem gastar muito combustível. O Juventude sabe que agora a sua preparação é para o ano que vem, a Série B. E o Fluminense tenha esses 10 jogos finais aí para se consolidar ali no G4. Quem sabe que o Palmeiras, nesses 10 últimos jogos, só disputando o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras derrapa. Não acredito. Não acredito. Mas, se eu fosse torcedor do Fluminense, eu acreditaria até o final. Os jogadores acreditariam até o final. Dirigentes acreditariam até o final. Mas eu não sou torcedor do Fluminense, não sou dirigente, não sou da diretoria de futebol. Sou um cara que analisa aqui os jogos, analisa o contexto. E na minha visão, ninguém, absolutamente ninguém, não é só o Fluminense. O Internacional, hipoteticamente, quem é que estaria brigando? Só o Internacional e o Fluminense com o Palmeiras? Só. Só. Corinthians não, Flamengo não, Atlético-Prenetro também não. Então, só o Internacional e o Fluminense. Então, na minha visão, nem Internacional e nem Fluminense tem condições de tirar o título do Palmeiras. Há o Magalhães. E se o Fluminense ganhar todas? Mesmo que o Fluminense, na minha opinião, mesmo que o Fluminense ganhe todas, faça 30 pontos. E o Internacional ganhe todas, faça mais 30 pontos. O Palmeiras vai precisar de 7 vitórias. E na minha opinião, essas 7 vitórias, o Palmeiras vai conseguir. E eu não acredito que o Fluminense vai ter 10 vitórias até o final e nem o Internacional. Acredito que eles possam ter até o mesmo número de vitórias do Palmeiras. 7 e 8. Mas 7 e 8 não basta. Tem que ganhar todas e o Palmeiras deixar de ganhar 4. Vamos, cara. Eu parabenizo o Fluminense muito pela campanha. Mas é uma campanha para quem vai ser o segundo colocado pontuação, dinheiro e classificação para Libertadores. Pelo título, sinceramente, não vejo ninguém brigando contra o Palmeiras. Sei que é chato falar isso numa grande vitória do Fluminense, mas essa é a realidade. Mas sonhar tem que continuar sonhando. Mas eu falo de fato e pé no chão. Beleza? Parabéns ao Fusão, segundo colocado. Acho que vai terminar na segunda colocação que o time do Fluminense é melhor do que o do Inter. Mas tudo pode acontecer. Mas, na minha opinião, vai ficar por aí. Palmeiras campeão, segundo colocado o Fluminense e o Internacional aposta no Fluminense, terceiro colocado ali o Inter. E aí, quarto, quinto, sexto, vai ficar nesse bolo ali de Flamengo, Atlético Pranaense, Corinthians, Atlético Mineiro. Vai ficar nesse bolo ali desses times que vão brigar para chegar à Libertadores. Essa foi a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Fui.